Obrigado, Sra. Presidente. O reforço do investimento é o único caminho para recuperar as economias europeias atingidas por esta crise. Para não repetir o erro que a Europa cometeu na crise anterior, temos de alinhar a política económica europeia e a política orçamental dos Estados-membros com a política monetária expansionista do Banco Central Europeu. Só isso permitirá que o investimento público seja o motor de uma nova confiança e de um novo dinamismo nas nossas economias. O plano de recuperação que aprovamos é uma resposta financeira poderosa e solidária, que é hoje motivo de esperança para muitos europeus. Mas é preciso que todos respondam ao apelo da Presidência portuguesa, fazendo o necessário para que o dinheiro chegue à economia real o mais rapidamente possível. E é preciso também que os estímulos financeiros se mantenham o tempo suficiente e, por isso, é tão importante a decisão de prolongar a suspensão das regras do déficit. Tirar os estímulos orçamentais cedo demais seria um erro grave que não podemos cometer a bem do projeto europeu. Obrigado. 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 Obrigado.